Salve galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Thiago do canal Brazos SP. Bom galera, estou de volta aqui no ARC, hoje vou falar um pouco da nova atualização que está aí por chegar a 2.229, acho que é .0 que vai começar ela. Mas eu quero falar um pouco do Canguru, que é o Procoptodo, alguma coisa assim, nome estranho. Bom, vai ter esse novo bicho aí, eu já vou falar dele, vou falar aqui também das outras coisas que vai ter. Bom, aqui vai ter Tribal Alliance, que deve ser aliança de tribos, não temos informação de como vai funcionar, mas é uma coisa nova que vai entrar aí nessa nova atualização. Pelo que eu estou vendo também, vai subir um pouco a temperatura aqui do inverno, desse evento que está rolando aí em 25%. Também vai ser adicionado mais 15 slots na Smith. E também, é, mas é isso. E também aí vamos falar do Canguru né, ele vai ser um bicho que ele vai pular muito alto, ele vai conseguir pular, acho que até pelo que eu vi no vídeo aí que está passando no fundo aí para vocês, ele vai conseguir pular até 3, 3 de altura de parede. Ele pula bem alto e ele vai carregar bastante peso. E também o bom dele é que você vai poder andar com duas pessoas. Uma pessoa vai poder andar na bolsa junto com outra pessoa que vai guiando ele na cabeça né. É, acho que é mais isso. E essa pessoa vai poder atirar também de dentro da bolsa, como se fosse carregar uma pessoa na águia, mas vai na bolsa do Canguru. Mais alguma coisa sobre ele. Não, acho que é mais isso mesmo. Ele vai ser bom para peso, então vai ser, acho que vai ser um bicho, ele é rápido. Vai ser um bicho bem útil aí, as informações mais ou menos que eu tenho. Creio que essa atualização deve estar para sair já, entre hoje e amanhã. Bom, é isso mesmo galera que eu tinha para falar aí dessa nova atualização. Algumas coisas que estão por vir. Se você curtiu aí o vídeo, deixa um like. Não esqueça de favoritar o vídeo. Se inscreva no canal aí para estar acompanhando as notícias do Ark e outros jogos também. E também nossa série de Ark. Valeu galera e até o próximo vídeo. E aí